Hoje estamos com José Ruivo, fundador e gestor de Qualius. Obrigada, José. Obrigado, Chiara. Boa oportunidade. A Qualius dedica-se à formação e consultoria em governação e gestão de serviços TI. Distinguimos-nos porque a formação que fazemos está suportada na nossa experiência profissional e na aplicação prática dos conceitos que colecionamos. Há mais de 15 anos que fazemos formação e consultoria em ITIL, o referencial de boas práticas de gestão de serviços TI mais conhecido. Está agora na sua quarta versão. Fazemos também formação no Standard ISO 20000 que define os requisitos do sistema de gestão de formação nas organizações. No nosso site, qualius.pt, pode encontrar a descrição das nossas áreas de formação. Os cursos que oferecemos estão lá descritos e estão a ser permanentemente atualizados. Fazemos formação para empresas, in-house, ou cursos abertos a qualquer profissional interessado. Neste caso, em colaboração normalmente com parceiros, como por exemplo universidades, como a Universidade do Minho e a Universidade de Aveiro. Recentemente, passamos a utilizar e a fazer formação num novo Standard de Gestão de Serviços de TI, o FITSM. O FITSM foi desenvolvido com o suporte da Comissão Europeia como uma solução para as dificuldades encontradas pelas organizações que, na utilização em projetos de melhoria dos referenciais e de estándares existentes, os encontravam demasiado complexos. E o FITSM é uma aproximação que é simples, pragmática e consegue promover a implementação de gestão de serviços de TI, levando-a à prática de uma forma eficiente, isto é, com um esforço que é comportável pela organização. José, mas como se compara o FITSM com o ETIL e o Standard ISO 20000? Uma forma de responder rapidamente, sucintamente, é que o FITSM é a lightweight approach do Service Management. É uma aproximação leve, simplificada à gestão de serviços. O referencial ETIL e o Standard ISO 20000 são bem mais complexos, o que leva a que, na experiência de muitas organizações, se verifica que se iniciam projetos de alinhamento com as recomendações do ETIL e, frequentemente, acabam por ser usadas apenas as pequenas partes do material disponível, implementando uma fração das práticas que são necessárias, dada a extensão e características do referencial. Como consequência, as organizações não conseguem obter os resultados que esperavam e, as expectativas sendo frustradas, os projetos são muitas vezes abandonados. Algo semelhante se passa com as organizações que visam obter a certificação ISO 20000 e hesitam em fazê-lo, dado o grau de exigência do Standard. São mais de 200 requisitos a obedecer. A abordagem do FITSM é uma resposta a estas dificuldades. O FITSM adotou a forma de um Standard simplificado. Isto quer dizer que define os resíduos essenciais para que uma organização forneça serviços de TI com qualidade e de forma consistente. O FITSM define claramente quais os processos fundamentais e quais os seus requisitos. define as atividades que cada processo deve desenvolver e quais são os seus respectivos inputs e outputs. E especifica claramente os papéis a assumir e desempenhar pelos colaboradores da organização para que as atividades definidas sejam executadas com sucesso. O FITSM inclui ainda material complementar ao Standard, como templates de documentos para ajudar o início das organizações, guias de implementação e uma ferramenta de autoavaliação, que é muito importante porque permite documentar objetivamente o ponto de partida inicial e monitorar o progresso ao longo do tempo. O trajeto para a implementação do FITSM tem um início e um fim claros. Não é algo que se vai eternizar. E todo o material está livremente disponível na internet. Mas o FITSM substitui o ITIL e o ISO 20000? Não substitui, mas o FITSM permite criar uma base para a gestão de serviço eficaz, com um esforço razoável e com um percurso claro de implementação. Ora bem, esta base permite por si só obter resultados concretos de acordo com os objetivos traçados pela organização. Mas, posteriormente, caso a organização o considere necessário, pode expandir essa base. Vai recorrer a outros estándares e referenciais, incluindo o ISO 20000 e o ITIL, entre outros, o COVID, por exemplo. Os requisitos do standard FITSM estão alinhados desde o início com o standard ISO 20000. E o material complementar inclui um guia para a evolução para o ISO 20000, a partir do FITSM. As práticas documentadas do FITSM estão também alinhadas com as recomendações do ITIL. Com a adaptação do FITSM, uma organização fica, então, melhor preparada para compreender e adotar, na medida daquilo que achar necessário, as recomendações adicionais contidas no referencial ITIL. Obrigada, José. Obrigado.